O que é a Fundação Perseu Abramo? Construído ao longo de sua trajetória de vida, atualmente como diretor do Instituto Lula e do próprio Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, Paulo Vanucchi tem a formação como jornalista, com mestrado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Foi desde muito cedo um militante na resistência contra o regime militar em 64, foi preso político, ficou 5 anos como preso de 1971 a 76, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, integrou a equipe de pesquisa, foi responsável também pela publicação de um livro que é uma marca que jamais esperamos voltar, O Brasil Nunca Mais, que revela uma situação de barbárie, de autoritarismo, de violência praticada durante o regime militar. Ele também foi ministro durante 5 anos no governo do presidente Lula, ministro de direitos humanos, e que se consagrou na construção, na elaboração do Programa Nacional de Direitos Humanos, que passa a partir, inclusive, da proposta que foi lançada e hoje é uma efetividade, que é a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Recentemente, Paulo Vanucchi foi eleito membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Realmente, essa personalidade que nós temos hoje, grande satisfação de ser aqui para debater, muito obrigado, Paulo, pela sua visita, pela sua presença e participação nesse momento de reflexão que tem sido, através da TVFPA, um diálogo franco, sereno entre nós, mas também com aqueles que nos acompanham aqui na Fundação Perseu Abramo e os demais através da internet. Muito obrigado. Márcio, a bola é bom. Deixa antes da sua primeira pergunta, devolver um pouquinho dessas palavras elogiosas e muito generosas, exageradas. Imagina. Chamando a atenção aí de quem acompanha a nossa conversa, os internautas, nossa blogosfera, daqui a pouco redes sociais, você falou da ditadura, a luta pela democracia, ela hoje tem como passo, talvez principal, o grande nó, uma sequência de passos constitutivos, a democratização dos meios de comunicação. Não pode continuar como está. A importância extraordinária da internet, ela tem que ser expandida, nós estamos aqui, mas é preciso também ter a televisão, o canal aberto. E eu termino te agradecendo o convite, a honra de estar aqui na Fundação Perseu Abramo e propondo isso. Não é bom. Imagina o internauta se metade dos programas de televisão, de entrevistas políticas, tivesse o Márcio Póssima como entrevistador. E quem liga a televisão sabe qual é o padrão de entrevistador, o padrão de entrevistado. Não é democrático. Democracia no Brasil se completa quando uma parte da televisão, da rádio, metade, um terço, 20% que seja, tenha esse padrão de pessoas que têm o enfoque do Brasil, dos seus problemas e também dos seus avanços que nós temos aqui na Fundação Perseu Abramo. Parabéns. Obrigado, Paulo. Estamos aqui aprendendo, por exemplo, em verdade, essa função aqui. Mas eu gostaria, justamente, de introduzir uma primeira questão, a partir até dessa apresentação que você terminou realizando, muito breve, a respeito, inclusive, de um tema que nos une em torno do Partido dos Trabalhadores, na sua luta, inclusive, anterior a isso, que é a questão do socialismo. Quer dizer, a construção das ideias do socialismo, sobretudo no século XIX, se dava num capitalismo que convivia com grande escassez. Até mesmo Marx, quando imaginou a transição para o socialismo, do capitalismo para o socialismo, imaginou que se daria, justamente, nos países mais ricos. Eu estava olhando ali a Inglaterra, estava olhando a Alemanha, mas, na realidade, as experiências que nós tivemos no século XX foram experiências que, em que o socialismo ganhou importância em países que não eram os países mais avançados do capitalismo. Portanto, a trajetória da experiência do século XX foi uma busca pela redivisão dos meios de produção em países com um grau de desenvolvimento relativamente baixo. Nós estamos falando agora, e você introduziu a questão dos meios de comunicação, nós estamos vivendo uma transição com uma sociedade do conhecimento, sociedade da informação, sociedade digital, dizendo um certo adeus à era industrial. O socialismo, nesse sentido, também diz cada vez mais respeito a uma distribuição, não necessariamente dos meios de produção, mas necessariamente dos meios do conhecimento, dos meios de informação. Então, o tema do acesso ao conhecimento, a distribuição do conhecimento, em que os meios de comunicação no Brasil, hoje, representam praticamente um monopólio, de pouquíssimas famílias, é um tema central, ao meu modo de ver, e que coloca o tema dos próprios direitos humanos, entendendo os direitos humanos dentro dessa perspectiva, que não é só comer, beber, mas também a própria liberdade e o acesso à informação e à comunicação. Fugir muito da questão? Não, acho que você, confirmando a excelência do padrão de entrevistador, você começa com uma análise que vai, do geral, das coisas mais históricas do nosso projeto, para daqui a pouco a gente se aproximar da conjuntura, das notícias sobre a violência policial e criminal em São Paulo, etc. Mas é isso mesmo, a história do socialismo é a história do sonho mais longo, que nos une. São 200 anos, pouco mais do que isso, em que a classe trabalhadora começou a pensar a ideia de que não bastava fazer a luta por salários, organização e direitos restritos, mas precisava de lutar por uma sociedade de igualdade e de justiça. E aí, como um militante dos direitos humanos, eu entendi que a síntese da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, é também a síntese do projeto socialista. E o projeto socialista, ele tem que ser duramente, profundamente repensado, porque, com as suas extraordinárias vitórias, ele também ensejou o experimento do século XX, em que o meu guru de mestrado, que é Norberto Bobbio, sintetiza no seu famoso dilema, em que, até aquele momento, a democracia não tinha conseguido evoluir para o socialismo e os socialismos não tinham conseguido garantir democracia. O PT já nasce num momento de rediscussão completa disso e, desde o começo, afirma a ideia socialismo e democracia. Então, os temas do socialismo, eles são, em grande parte, os temas da democracia. A ideia da igualdade, que é a mais central do socialismo, porque leva a igualdade, a ideia dos meios de produção, ela é a ideia mais angular da construção democrática. A ideia de que o mais rico, o mais pobre, tem os mesmos direitos, tudo isso. Você atualizou bem, aquele primeiro socialismo tinha uma base da Revolução Industrial e, agora, é preciso repensar também o socialismo como aprofundamento, radicalização da democracia num mundo em que a importância do processo produtivo da Revolução Industrial tem um correspondente hoje na internet, na informática, na telemática. E essa ideia de que a classe trabalhadora hoje não é mais a classe trabalhadora onde, raramente, você tinha uma liderança com formação intelectual. Hoje, se generaliza. Eu lembro, 20 anos atrás, nos Metalúrgicos do ABC, nós mencionávamos esse dirigente sindical, ele fez faculdade. Vai se generalizando. Eu tenho alguns militantes, colegas lá, que falam alemão, além do inglês. E imagino que, daqui a 10 anos, vai ser um critério para ser da diretoria dos sindicatos metalúrgicos do ABC, a pessoa, pelo menos, está entrando numa faculdade. Então, nesse contexto, a sua pergunta é muito boa, porque pensar o socialismo hoje é pensar o socialismo com democracia. Então, no tema comunicações, o passo que nós podemos começar a construir, e não temos construído, nem com 11 anos de governos Lula e Dilma, extraordinários avanços em temas como o Bolsa Família, que completa 10 anos, e o Mais Médicos para o Brasil, receitíssimo, no tema da democratização dos meios de comunicação, avançamos quase nada. Então, isso é um déficit que esse programa, o trabalho da Fundação, fazem muito bem em abordar para que a gente dinamize a chacoalhada das manifestações de junho. A juventude internauta que agiu, ela sacudiu e acho que leva todos nós. O próprio Lula passou semanas chamando esses jovens para conversar, conhecer melhor, e estamos ainda na fase de tirar conclusões práticas sobre o que fazer daqui para frente. Você levantou um ponto das dificuldades do Brasil de fazer reformas. Essa é uma reforma, a reforma da democratização dos meios de comunicação. Mas nós temos, na verdade, uma herança da ausência das reformas. Reformas que foram clássicas do capitalismo contemporâneo, a reforma agrária, a reforma tributária, que faz com que, de certa maneira, os ricos paguem mais impostos. Estamos vendo esse tema aqui em São Paulo, inclusive, em relação ao IPTU, que é uma maneira de tornar um imposto progressivo para a propriedade. E a própria reforma do estado de bem-estar social. Os avanços que têm sido feitos nesses últimos dez anos, mas ainda nos indicam o quanto precisamos avançar em termos de ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, um transporte de qualidade. Isso são, na verdade, reformas que foram feitas ao longo do tempo. Eu lhe perguntaria, dentro dessa abordagem mais ampla, a dificuldade que nós temos de fazer reformas no Brasil. E, ao mesmo tempo, a baixa tradição da cultura democrática no nosso país. Vamos lembrar que nós somos um país com mais de 500 anos de existência, desde a colônia até os dias de hoje. E, no entanto, nós estamos completando, praticamente em 2013, 50 anos de experiência democrática. Quer dizer, essa baixa cultura democrática e a dificuldade de fazer reformas, isso, de certa maneira, revela um país conservador, um país em que a desigualdade é tão grande e que os pequenos avanços, de certa maneira, terminam sendo a alternativa que se pode fazer frente à possibilidade de mudanças mais profundas. Bom, Marcio, olha, essa pergunta é muito, muito interessante, até porque me permite falar um pouco o tema que nós tivemos aqui na reunião do conselho em que eu participei, em que alguém levantava a ideia de que o Estado de São Paulo é Estado conservador, a cidade de São Paulo é conservadora, o Brasil é conservador, e eu lancei um pera lá, vamos conversar melhor. Será que é? E também não tem uma resposta taxativa, não é conservador. Mas, problematizando e ligando com o socialismo, o socialismo teve um grande referencial teórico na pessoa do Marx, dos seus parceiros, do pensamento marxista, ele sempre procurou organizar o método de análise, a partir dessa ideia das contradições. A contradição, no senso comum, é uma briga que você vira para o outro e fala assim, olha, você caiu em contradição, você morreu. Não, a contradição, ela impera na sociedade, na natureza, o indivíduo. Então, é trabalhar com contradições. Então, o que o Brasil tem de conservador e o que ele tem de não conservador simultaneamente? Porque dizer que o Brasil é conservador, como é que você explica, então, ser o único país do mundo que, nos últimos 11 anos, avança firme num programa de maior distribuição de renda do mundo, o Bolsa Família, ganha em eleições disputas contra o aparelho da mídia. Então, se você falasse, esse país é conservador, você não sustenta a ideia de que como é que você ganha uma eleição com Lula, com Dilma, sem ter. Então, há contradições nisso e que há conservadorismo, há. Então, você fala bem quando você diz dificuldades nas reformas. Um tema que eu trabalho muito e tenho trabalhado muito agora, depois que saí do governo, é voltando à análise de conjuntura. Eu, no final dos anos 70, comecei a coordenar um grupo lá no Sede Sapiense, que discutia conjuntura e faço isso até hoje. Hoje, agora, faço viajando, ontem mesmo fui a Porto Alegre. E, não é mais de conjuntura, eu gosto de situar sempre... Bom, conjuntura é discutir atualidade. Se você reúne toda semana, como grupo de conjuntura aqui, não precisa de repetir. Mas, quando você vai no Estado, lembra que a conjuntura, você só entende calcada numa estrutura. E qual a estrutura que tem de ser lembrada sempre, mesmo que seja em cinco minutos, que você já fez isso agora, esse país é o país que tem o mais importante fenômeno de escravidão de qualquer outro Estado da era moderna. São 330 anos, não chega... A escravidão norte-americana não chega perto da importância econômica, social, política da escravidão no Brasil. A economia norte-americana estava muito no Nordeste, Nova Inglaterra, industrializado, e a escravidão estava no Sul, no Mississipi, no Algodão, etc. A afrodescendência norte-americana é 10% hoje, no Brasil é metade, mais de metade. E não é um problema de racismo só, o problema é de que o paradigma trabalho, ele está marcado por uma elite que, durante 330 anos, não precisava de pensar em salário. Os Estados Unidos nascem de um pioneiro norte-americano, europeu, que vem constituído como um produtor, como um cidadão, um religioso, e organiza aquele país assim, com a escravidão completamente acessória. No Brasil, é o contrário. A pequena unidade produtiva, ela é um percentual baixo de uma economia que rolava em torno da escravidão. Vamos chegar em 2013, vai ter muita gente que não percebe que tem essa marca do paradigma trabalho rebaixado, quando briga, por exemplo, contra o piso nacional de professores. E aí nem é a direita conservadora. Tem muita gente boa que briga contra o piso nacional de professores, R$ 1.500. É uma coisa escandalosa. Não foi só a escravidão, um genocídio indígena. Então, quando eu puxei de cara a batalha que eu acho a mais importante nos passos sucessivos, constitutivos da democracia no Brasil, eu acho que hoje, vamos ser generosos, Fernando Henrique também representou alguma coisa na questão da estabilidade inflacionária, responsabilidade fiscal, direitos humanos, passos importantes. Lula representa o momento que é o momento da igualdade, da inclusão social, R$ 50 milhões que são resgatados da extrema pobreza. Antes de Fernando Henrique, um ou outro passo, desde 88, 25 anos, sustento que hoje, em 2013, para a democracia seguir deslanchando e se consolidando, precisa de equacionar a democratização dos meios humanos, sem censura, sem acabar com a Rede Globo, mas partilhando. E aí a base nem é socialista. É madisoniana, Madison é um dos pais fundadores da democracia norte-americana, Madison, Hamilton, Jay, mas está lá também nos outros fundadores, os pais fundadores. A democracia não pode conviver com o monopólio. Ou seja, a concentração de poder traz danos à democracia. Então, você gerou na história da humanidade o parlamento, a tripartição de poderes. Agora, não pode a democracia crescer com a comunicação de massa tão fortemente concentrada na Globo, na Barberantes, na Recó. precisa de partilhar que elas mantenham um grande canal técnico de ondas e se tiverem eficiência, terão 90% da audiência. Isso é democracia. Agora, o que não pode é ter 90% do controle das ondas e não é só 90, é 99. É 99. Então, nesse sentido, nós temos que dar esse passo agora e a reação a isso, ela se insere no que você chama atenção, a dificuldade de fazer a reforma. O golpe de 64 foi apresentado como reação ao comunismo, que era uma possibilidade remotíssima naquele momento, a menos que se considere como essa direita fascista tentou considerar, João Goulart um tenebroso comunista que todo mundo sabe que ele não era. Havia um programa de reformas e o horror à reforma levou no clima da Guerra Fria, vamos reconhecer, a esse ataque à democracia do qual nós ainda estamos nos recobrando agora e só agora fazendo a Comissão da Verdade, sem a qual o Brasil não tira as lições de 21 anos de massacre. E nessa dificuldade, eu gosto de lembrar que a reação que se faz hoje a qualquer ideia de democratização com a resposta de que nós queremos controlar e censurar é a mesma resposta anti-reformista de sempre. Márcio, como é que era o argumento anti-abolicionista? O argumento era de que o maior prejudicado vai ser o pobre do escravo. Ele não está preparado, sem ele ele vai morrer de fome, etc. E é o que nós vemos hoje. Se cria um argumento, o anti-reformismo. Agora, o anti-reformismo no Brasil, ele não é vencedor hoje. Que seja, pela primeira vez em 513 anos, nós temos 25 anos de afirmação democrática, não é reconstrução da democracia, Márcio. Eu acho que é mais estreia da democracia no Brasil. 1946 é um período curtíssimo. Lá na ciência política, a gente nem fala em sistema partidário antes de 20 anos. Você precisa ter uma sequência de eleições para poder começar a pensar. E não completou 20 anos. De 1946 a 1961, que o golpe começou em 1961, ainda com pequenos ataques. A caçação dos comunistas em 1946, 1947. Como é que você caça 15% dos votos? Constitucionalmente. prisões, torturas. Em 1952, agora na Comissão da Verdade, teve um depoimento importante do empresário Boris Tabakoff, que foi durante muito tempo o CEO da Suzano aqui. Foi comunista na Bahia e ele fez agora um depoimento muito bonito, forte, dizendo que foi torturado. Botaram no avião, ameaçaram jogar do avião, no trajeto e tal, na normalidade democrática. Em 1952? Em 1952. E de 88 para cá, a democracia ainda está muito longe de estar completada e ela, segundo Mariana Schaui, não estará completada nunca, porque ela é reinvenção permanente da política. A cada avanço, nós reinventamos novas formas e tal. Então, nós temos 25 anos de democracia, nós temos 11 anos de governos Lula e Dilma, não dá para ficar no argumento de que o Brasil é um país sobretudo conservador. Não. O conservadorismo é forte, reage duramente, mas nesses últimos 11 anos as reformas têm conseguido vencer a disputa com constrangimentos, dificuldades, alianças amplas, limitações de todo tipo, mas o país está avançando numa senda reformista. Nós, às vezes, falamos, inclusive nos documentos do partido, em revolução democrática, não aquela que nós desejamos realizar, mas aquela que nós estamos vivendo, já num processo, já está havendo uma revolução democrática. No meu comentário hoje de manhã na Rede Brasil Atual, que eu sou um comentarista de rádio hoje diário, FM 989, quem puder assistir, eu entro 15 para as 8 todo dia, tem Frei Beto, tem Flávio Aguiar, tem o Clemente Gans Lúcio, tem matérias que foram premiadas, inclusive, pelo prêmio Vladimir Herzog agora, sobre os Guarani Caralba. Eu hoje estava fazendo um comentário sobre isso, me perdi um pouco, o que eu estava falando? Um comentário, você fez na rádio. É, mas era o assunto antes? Bom, daqui a pouco eu lembro, e corrijo, eu fiz um comentário hoje, e aí daqui a pouco, agora escapou, não vai voltar, daqui a pouco eu lembro. Está falando dos avanços do Brasil, e do movimento de reforma, que até, em algum sentido, dá para chamar de uma revolução democrática, que o Brasil vem fazendo nesse período recente. É, e dizendo assim, o Bolsa Família, ele é o maior programa de distribuição de renda do mundo. Então, você não pode chamar o Brasil conservador, simplesmente, o conservadorismo existe, você tem alianças difíceis, você tem problemas para resolver, mas o resultado histórico, estratégico, ele está muito positivo. Eu falava de que nós estamos realizando um processo de revolução democrática. Nós estamos em curso, então, eu sou otimista, talvez excessivamente, mas o cenário mundial é esse. O Brasil se encontra entre cinco países, que são referências para esse tipo de programa, o Brasil é o país de Lula, que é apontado como o líder político que encarna hoje aquilo que, nos anos 60, os países não alinhados tinham 10, 20 lideranças do mesmo porte. Hoje, nós temos Lula, Mandela, mais dois ou três. Olha lá. Muito bem. Paulo Hanouk, está nos acompanhando nesta série de entrevistas da Fundação Perseu Abramo. Eu gostaria de estimulá-los aos que nos acompanham e temos aqui mais de 600 pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela acolhida, pela credibilidade e aqueles que quiserem fazer perguntas diretamente para o Paulo Vanu, que poderão fazê-lo no seguinte endereço, tv, é T-E-V-E, tv, arroba F-Abramo, ponto org, ponto B-F. Nós encerramos esse primeiro bloco, tratando de questões mais amplas, dada a qualidade do Paulo e da sua capacidade de exercer uma compreensão olhando a história, olhando a realidade brasileira, e nós imediato já então entramos no segundo bloco e aí eu gostaria de trazer para a sua reflexão, Paulo, o tema que você trabalhou de uma forma muito concreta e objetiva junto ao governo do presidente Lula, que foi o tema dos direitos humanos e agora continua exercendo numa função privilegiada em termos internacionais a partir da organização dos Estados Americanos. A pergunta vai no sentido de que se a gente pegar um autor como o Theodore Marshall, que de certa maneira organizou a ideia da evolução dos direitos do século XVIII como sendo a construção dos direitos civis, a igualdade entre os indivíduos, todos nascem iguais, o século XIX como sendo a construção dos direitos políticos, da representação, não mais uma mera representação de uma democracia censitária, que só votavam e podiam participar das eleições homens e ainda homens ricos com patrimônio para o século XX como sendo o século dos direitos sociais. A minha pergunta é se nesse início de século XXI a gente poderia, talvez, dando a continuidade nessa perspectiva de Marshall, seria o século dos direitos humanos como, na verdade, uma consolidação, uma convergência de ações, porque os direitos sociais, de certa maneira, são um olhar fragmentado do homem. Você olha o homem ou a mulher ou o ser humano com problemas, problemas de ignorância, portanto, tem que ter educação, problemas de saúde, tem que ter saúde pública, problemas de convivência, problemas de ausência de trabalho, renda, então o Estado se organizou para trabalhar com as partes. A concepção que vem se desenvolvendo, já não é recente, é a concepção de olhar o ser humano na sua totalidade, como um portador de direitos. Você imagina que talvez nós estejamos caminhando para essa perspectiva de olhar os direitos humanos na sua totalidade e, portanto, isso implicaria inclusive uma mudança dramática na forma de atuação do Estado. Como você vê essa perspectiva? Então, Marcio, olha, a sua fala, a pergunta de há pouco, o século XXI pode ser o século dos direitos humanos? Eu tenho falado isso aí quando sou convidado em algumas reflexões e a nossa aposta tem de ser essa, a aposta no sentido de que há situações de incerteza e que nós temos que tomar uma posição e ela aposta bem no sentido filosófico pascal a ideia de que nós avançamos, é uma visão iluminista de que a história é para um ideia de perfectibilidade do ser humano, da sociedade humana, sempre uma coisa mais civilizada, melhor, de mais justiça, mais igualdade. Eu dou uma sacudida aí nos internautas mais ortodoxos dizendo que o projeto dos direitos humanos em certa medida ao contrário da primeira interpretação nossa 20 anos atrás ou 30 no próprio PT ele é um projeto muito mais ambicioso do que o do socialismo porque o socialismo a minha geração aprendeu como uma espécie do destino final da história rumo ao comunismo etc. e tal. Na verdade o socialismo foi pensado como a socialização dos meios de produção e ele em si não garante nada do respeito do ser humano por outro. Então o dirigente partidário pode desrespeitar quem é da base o homem pode desrespeitar a mulher a criança pode ser desrespeitada pelo adulto o negro pode ser desrespeitado pelo branco etc. e tal. Numa sociedade socialista em que a partilha do produto da produção é organizada segundo padrões socialistas então nós sonhávamos no projeto do socialismo como um projeto de 100 anos e talvez os direitos humanos seja de 500 de mil anos na rota do que você diz eu me perguntei quando te ouvi aqui se nós dois reunidos no início do século 20 ali por 1905 teríamos apostado no século 20 como o século dos direitos humanos teríamos né por quê? porque o mundo vivia uma extraordinária né evolução tecnológica ferrovia telegrafia avanços na medicina e o século 20 o 19 o Robsbaw chamou de século das revoluções várias experiências importantes a comuna de Paris o século ia ser o século das revoluções vitoriosas começou em 1905 uma revolução russa 17 vitoriosa etc e o que que foi o século 20 olhando pra trás né de extraordinários avanços tecnológicos científicos do capitalismo avanços políticos em direitos humanos o sistema de direitos humanos da ONU a mais importante revolução do século 20 não teve data foi a revolução da mulher a mulher no último dia do século e a mulher no primeiro dia do século elas são padrões inteiramente diferentes patamares agora foi o século do nazismo holocausto 60 milhões de mortos aí se juntar com os da primeira guerra não sei onde vai bater 6 milhões de judeus por serem judeus sabe dessas coisas então também a nossa repetição hoje é século 21 sim século dos direitos humanos agora o que foi construído no século 20 para tentar evitar a barbárie não foi eficiente então é preciso apostar nessa linha mas não achar que está completamente afastada a hipótese de retrocesso de regressão porque o da guerra de 45 também foi um holocausto não só de judeus porque o holocausto acaba sendo a questão judaica e a comunidade judaica tem excelente papel no sentido da direito a memória e a verdade o mundo trataria o nazismo hoje de um jeito diferente se não fosse a ação da comunidade judaica ela atua constrói museus do holocausto os museus do holocausto estão se espalhando pelo mundo você teve essa experiência essa oportunidade e construiu um sistema de direitos humanos a declaração universal de 48 os tratados as convenções mas que ainda enfrentam as dificuldades de sempre no esquema do Marshall que você levantou que são três tem uma correspondência nos direitos humanos em que os passos nos direitos civis e políticos os direitos civis os direitos políticos os direitos sociais em direitos humanos nós tratamos como dois troncos os civis e políticos num e os econômicos sociais e culturais dois que são os dois pactos que foram aprovados em 66 para começar a vincular a generalidade da declaração universal todos os seres humanos são livres iguais nascem livres iguais não vamos criar um sistema que os países assinam e ao assinar os países são obrigados a cumprir e por que que não é um pacto só Márcio por causa da guerra fria a guerra fria colocava em oposição os direitos civis e políticos e os direitos econômicos sociais e culturais havia um pensamento socialista que dizia para ter igualdade não podemos ter liberdade não podemos dar liberdade para o adversário burguês para o inimigo capitalista então nós geramos uma experiência socialista que não foi vitoriosa e ela desmoronou precisamente por força das deformações que parcela da atual elite capitalista russa não veio da própria burocracia do partido comunista autos dirigentes que na hora do desmoronamento foram lá no cartório registraram a petroleira a de gás etc e uma elite capitalista que age com os métodos que nós sabemos que ela age no planeta então nesse confronto dos direitos civis e políticos a ONU em 93 fez uma conferência que proclamou a indivisibilidade dos dois não pode haver direitos civis e políticos de liberdade são o Bob chama esses direitos os direitos de liberdade e os direitos de igualdade então há uma desfavorção a desfavorção valorizada pelo ocidente a própria comissão de direitos humanos da OEA que eu passo a integrar no dia 1º de janeiro ela nos últimos meses ela tem exercido um protagonismo desigual na ação necessária que ela realiza em defesa da liberdade de imprensa mas desigual por que? porque essa bandeira é muito importante necessária mas ela não pode ser uma bandeira mais importante do que o combate à tortura do que o direito da criança e do adolescente o combate ao racismo por que que faz isso? porque todos os meios de comunicação a cultura ocidental norte-americana europeia ainda é colocar em dois patamares os direitos para valer são os civis e políticos incluindo a liberdade de imprensa esses econômicos sociais e culturais vamos ver quando der a gente faz não então Lula representa nessa evolução dos direitos humanos no Brasil o momento de dar centralidade à questão da fome é o mais importante dos direitos humanos no sentido de que sem ele as pessoas não tem a menor condição de lutar pelos demais direitos não luta por educação por saúde por transporte público de qualidade por passe livre se ela está com fome se ela não se vê como uma pessoa que tenha essa dignidade mínima respeitada então nesse sentido a evolução também é positiva a aposta do Brasil é muito nítida o governo Lula nasce no início do século é uma coincidência numérica e pegou passos dados desde 88 alguns com o Fernando Henrique em direitos humanos importantes positivos saudáveis mas colocou num patamar inteiramente novo o patamar em que inclusive no contexto do PNDH3 o Brasil discutiu como nunca discutiu direitos humanos virou agenda política grandeza virou ataque do pensamento conservador e estamos trabalhando agora esse processo de consolidação de todo esse avanço então eu queria já basicamente concluindo esse bloco porque nós estamos recebendo um conjunto grande de questões a tua participação tem estimulado e quero ainda continuar estimulando a vinda de mais questões para nós os que tiverem interesse desejo de fazer sua questão que vai ser formulada para Paulo Vanuc no nosso quarto bloco poderão então escrever diretamente para o endereço tv 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 e arroba fundação fpabramo.org.br então nós praticamente concluímos esse segundo bloco em que o Paulo Vanuc nos analisava a perspectiva dos direitos humanos e a condição e a condição que temos hoje da indivisibilidade neste terceiro bloco então eu gostaria na verdade de ouvi-lo a respeito do que representa o seu nome o teu trabalho na comissão interamericana de direitos humanos da organização dos estados americanos obviamente como você já anteriormente apresentou é reflexo da importância que teve esse tema no período iniciado já nos anos 90 mas certamente no governo do presidente Lula que ganhou maior reafirmação e vem sendo constitutivo no governo da presidenta Dilma qual a tarefa que você imagina poder realizar nesta comissão de alto nível olha Márcio do ponto de vista pessoal falando rápido é um desafio muito emocionante com 63 anos de idade assumir uma tarefa que em primeiro lugar me coloca de novo nessa condição ótima que é de aprendiz você volver a los 17 quer dizer bom aprender chegar lá passar uns bons mesmo ouvindo é conhecer agora nossa América né América de Bolívar mas de Che Guevara de Salvador Agenda dos nossos heróis da luta pela liberdade a agora do ponto de vista assim de representação do país do Brasil e do Brasil o Brasil da história do PT da história da CUT do governo Lula por outro lado a comissão ela vive uma situação delicada que é um período em que ela passou por dois anos de uma reforma que teve como desencadeador a decisão da presidenta Dilma de retirar a minha candidatura que já estava apresentada como resposta a um erro da comissão envolvendo a usina de Belo Monte não que ela não devesse atuar sobre o projeto de Belo Monte podia e devia atuar com recomendações dizendo que os indígenas o meio ambiente a população ribeirinha tinha que ser protegida não poderia ter direitos humanos violados como não pode ter mas a decisão intempestiva de termos de prazos de sem antecedentes de mandar parar a obra etc. tal repercutiu muito mal eu na minha campanha ouvi vários representantes de países o Canadá embaixador canadense me disse no caso de Belo Monte nós sabemos que a comissão errou foi longe demais bom dois anos depois reapresentou e houve um processo de discussão então a minha candidatura ela entra nesse processo quando a Venezuela está ameaçando e acabou saindo do sistema então a minha entrada ela entra não na situação de que olha o Brasil ótimo que está com problemas resolvidos eu posso me dedicar mais agora não eu estou indo para uma comissão que tem problemas comparáveis aos nossos alguns jornais tentaram me apresentar como um candidato bolivariano que eu não sou nós temos enorme respeito pela experiência bolivariana da Venezuela Equador Bolívia mas o projeto Lula Dilma é outro é diferente é uma ideia mesmo com com muita muito apego muito fortalecimento aos avanços institucionais a ideia de que a sociedade civil é um ator muito importante então eu estou indo para um organismo que vive uma situação de dificuldade que vai começar a exercer agora o aprendizado desses dois anos trabalhar para que a Venezuela volte trabalhar para que Cuba que foi excluída do sistema e foi odiosamente excluída pela OEA o Fidel em alguns momentos chamou a OEA de Ministério de las Colónias e a OEA com tudo que ela representa de bom ela tem uma história e no dia da minha eleição eu vi isso na boca do secretário geral da OEA em Sul chileno dizendo que a OEA tem que reconhecer os seus erros históricos ela promoveu uma intervenção armada contra a República Dominicana com soldados brasileiros da ditadura de Castelo Branco então a OEA também não é um organismo impoluto voltando ao socialismo da nossa primeira conversa o PT elaborou pouca coisa historicamente em termos de socialismo mas ele elaborou das coisas que eu acho assim mais fortes que quando discute o socialismo que queremos construir não é o socialismo do homem novo e da mulher nova que ninguém sabe que dia que vai nascer mas é o socialismo do ser humano que nós temos com as suas virtudes e os seus defeitos então o Brasil de hoje o Brasil de Lula e de Dilma não é o Brasil maravilhoso é o Brasil de avanços extraordinários que nos orgulham e de enormes problemas que todo mundo sabe, conhece e vive é a mesma coisa então o sistema é muito desafiante eu sobretudo não poderei tratar de temas brasileiros é uma regra eu vou ser responsável por 3, 4 países e vou escolher um tema entre sistema prisional questão indígena direitos econômicos sociais e culturais a questão criança e adolescente aí são as relatorias temáticas nesse caso eu vou trabalhar também Brasil para elaborar um relatório mas nos casos de denúncias de petições eu não posso trabalhar Brasil mas claro que na convivência com os meus seis colegas eu vou procurar sempre que possível argumentar com algo da experiência vitoriosa brasileira da constituição de 88 para cá sobretudo com Lula e Dilma e na campanha eu ouvi de tudo falei que o Brasil era o único país dos 34 35 com Cuba o único país que consegue conversar muito bem com todos então esse papel de intermediação que o Brasil detém e detém em grande parte pelo período Lula é um bem precioso que eu me vejo ali com a alta responsabilidade de ser um bom vetor trazer olha nós podemos divergir ter posições sem nos odiarmos sem nos excluirmos sem queremos que um desapareça do planeta sentar na mesa como nós fazemos o Lula fazia com Bush fazemos com Obama quando é denunciada a espionagem a presidenta Dilma faz muito bem em dizer para o Obama não é a hora de sentarmos juntos vamos esperar os vazamentos todos terminarem tudo que tem para vir mas o Brasil quer sim conversar com Obama tem o maior interesse em estreitar relações com os Estados Unidos econômicas científicas tecnológicas educacionais em direitos humanos culturais em condições de igualdade regra número 1 da ideia democrática está lá nos textos dos pais fundadores igualdade e vamos conversar com Cuba vamos conversar com a Venezuela com o mesmo empenho de solidariedade de respeito mútuo sem querer ser mais do que Cuba do que Venezuela só que o Paraguai é Bolívia então é uma missão difícil importante que me enche de entusiasmo e vou procurar trabalhar levando tudo que eu aprendi tudo que o próprio movimento investiu em mim nesses 30 40 anos e sobretudo muito do que aprendi aqui no PT aprendi na CUT no governo Lula muito bem Paulo você é um homem arrojado e a frente da Secretaria dos Direitos Humanos teve uma gestão ousada enfrentou obviamente tensões problemas do que é da natureza de quem está imbuído em mudar a própria realidade e eu lhe pergunto então nesse mandato agora com a possibilidade de um protagonismo maior para além do espaço nacional se o tema dos direitos humanos tem sido muitas vezes associado a um debate do presente com o passado na medida que lida com as mazelas com as circunstâncias muito primitivas da vida humana da violência da barbárie de maneira geral mas também imagino que o tema dos direitos humanos pode ser muito bem um debate do presente em relação ao futuro e até gostaria de retomar algo que você mesmo já manifestou aqui no bloco anterior em relação a evolução da mulher comparando a mulher de 1900 com a mulher do ano 2000 mas se nós olharmos em perspectivas possivelmente nós estamos falando de uma sociedade de uma mulher espero que o homem também vai viver para lá dos 100 anos de idade em 1900 o espaço o mundo na verdade era um mundo masculino a mulher caberia praticamente o papel da reprodução humana e hoje a mulher foi acumulando maior protagonismo nesse sentido e estamos diante da possibilidade de uma expectativa de vida de 100 anos e mais a mulher possivelmente vai ter um filho esse filho não necessariamente será originário de uma relação sexual tendo em vista inclusive as possibilidades da reprodução sem a relação sexual nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais individualizada as pessoas morando só pessoas com maior tempo de vida com maior certamente situação diferente do que nós tínhamos há 100 anos atrás então nessa perspectiva de olhando para a frente você imagina que essa comissão pode ter um protagonismo de lançar novas bases ainda que a gente saiba que a América Latina e Caribe são na verdade regiões com a grande heterogeneidade circunstâncias muito difíceis compararmos o que é o Haiti a situação do Haiti com outras cidades com outros países da maneira também você já está muito bem experiente do caso brasileiro que é uma coisa heterogênea nós temos cidades e condições de vida e trabalho compatíveis do século XXI ainda com outras do século XIX com trabalho escravo essa heterogeneidade esse diálogo com o futuro como é que você pensa isso? Então, Márcio quando você começou a falar eu fiquei acompanhando a sua viagem achei bem feita bonita essa visão olha, muito diálogo com o passado vamos fazer o diálogo com o futuro e você começou a escrever um futuro que eu vou até citar aqui só o Joaquim Soriano vai saber o que é pensei no mundo de Flash Gordon que ninguém mais lembra mas era uma coisa assim, lá da minha infância do futuro mas aí não no final você trouxe para um futuro mais próximo agora na OEA então eu acho que tem esse futuro de agora e o futuro distante eu acho que o futuro distante é um pouco isso às vezes é assustador eu fui assistir agora quem não assistiu precisa assistir o filme Gravidade que mostra aquela história de o que é as pessoas flutuando em torno de uma estação espacial daqui a pouco vai começar uma certa colonização da Lua de Marte etc e como que nas relações humanas eu não sei responder nem coisa mais simples como é que funciona essa história das pessoas hoje se comunicarem e atravessarem a Avenida Paulista conversando pelo celular sem olhar inclusive para o carro está nascendo uma nova subjetividade humana e nós vamos ter que reaprender e intervir tudo isso agora no curto prazo aqui na OEA os problemas da OEA que eu mencionei há pouco eles estão ligados a um risco do militante de direitos humanos que é começar a projetar muito os ideais absolutos e começar a tratar a defesa desses ideais absolutos desqualificando todo o contexto político concreto então houve sim um problema aí primeiro a comissão de direitos humanos da OEA ela nasceu em 59 em 69 ela foi dotada de uma constituição o pacto de São José da Costa Rica a convenção americana dos direitos humanos como funciona os países aderem voluntariamente no Brasil não a lei está aí quem adere não precisa aderir a lei ela tem força cogente um tratado internacional só tem força cogente só obriga quem vai lá voluntariamente então quer ficar bem na fita vai lá não eu estou assinando o pacto da mulher do combate à tortura criança e adolescente o Brasil só aderiu em 92 23 anos depois por quê? porque tinha uma ditadura que mandava um representante para a comissão que ia lá para defender a ditadura e dizer então vamos ter claro que esse organismo ele tem essa história ele dotado da convenção americana a partir de 69 e teve em 79 o seu grande momento que eu considero inclusive um renascimento que foi a viagem da comissão a Argentina da ditadura de 76 a ditadura de 76 vocês sabem ela foi precedida do massacre de milhares de pessoas antes AAA ação anticomunista argentina então vários desaparecidos que a Argentina trabalha hoje dos 30 mil provavelmente mais de milhares já é de antes do golpe de maio de 79 de 76 agora com 3 anos de ditadura a comissão visitou e a ditadura autorizou a visita esperando que ela viesse fazer uma visita como antes muitas vezes o representante brasileiro dizia não tem tortura no Brasil e foi o contrário então a comissão renasceu ali e ela renasceu com a tônica de denunciar e ajudou a encurralar a ditadura tanto é que em 81 ela já vai para a aventura das Malvinas já estava já tinha perdido completamente o controle da situação e caiu a comissão ela renasce aí então de 80 para frente vai firmando e não percebeu rapidamente que lá nos 90 e sobretudo nos anos agora da primeira década desse século o país a região passou pela mais importante reviravolta política do planeta se constituiu no território de anteposição ao consenso de Washington a ideia do pensamento único menos Estado questão social é programa focal compensatório pouco dinheiro não nós caminhamos para essa construção agora de uma regionalidade que gerou o Nassu recentemente etc tal que coloca governos colocando a defesa dos direitos humanos como principalidade a construção histórica dos direitos humanos é a construção de direitos do indivíduo dos grupos contra o Estado e o Estado era o aparelho de dominação de violação então quando o Estado democratizado começa a construir programas políticas tal a comissão tem que fazer um reaprendizado disso e não sabe fazer os relatórios sobre direitos humanos não poderia como fez condenar Cuba Honduras e Venezuela e fez agora então se eu fosse membro eu seria voto discordante não cita nenhum país ou cita todos porque quem que prova que os direitos humanos na Venezuela são violados mais do que no Brasil no mínimo você precisaria de ter e você é um grande especialista inclusive indicadores indicadores de situação econômica social combate à fome pobreza criança adolescente racismo LGBT papapá meio ambiente liberdade de expressão liberdade de imprensa e a liberdade de imprensa não pode só ser a briga da CIP a sociedade inteira americana de imprensa que ela doa recursos para a comissão de direitos humanos fazer uma bela relatoria para trabalhar bem os temas de ameaça a liberdade de imprensa no continente muito positivo agora não há recursos para criança adolescente etc e também o relatório de liberdade de imprensa não pode ficar na história de registrar atempados à liberdade de imprensa problemas como da imprensa na Venezuela no Equador etc teria que falar das leis também que asseguram um controle não democrático dos meios de comunicação na mão de meia dúzia de famílias que é o caso de vários países nem sei se é o caso do Brasil mas que é o caso de vários países tem seis famílias que controlam a mídia então agora a comissão ela recebeu uma chacoalhada de dois anos os países se retiraram e eu vou chegar no momento em que ela está fazendo um segundo renascimento para ver como que ela lida com isso a minha posição é clara uma comissão com todos com os Estados Unidos Canadá México mas também com Cuba com Venezuela e em direitos humanos nós nunca vamos ter um em relação aos outros como instrumento e símbolo do do convencimento do do conflito e do litígio o arpão o tridente sabe porque cada um de nós tem telhado de vidro então assim os nossos governos tem que dizer que estamos avançando em direitos humanos mas os direitos humanos ainda seguem violados a Marildo a morte do jovem Douglas esse dia toda a situação a polícia paulista naquela terrível noite da quinta-feira em que a imprensa não está trabalhando isso mais mas as manifestações e um não crescendo e ali elas explodiram porque o resto do Brasil foi protestar contra a violência da PM de São Paulo na rua da Consolação o Hélio Gaspar escreveu Batalha da Maria Antônia dizendo que as mesmas imagens de 68 voltaram ali naquela noite na Praça Rússio então existe uma situação também e também condenei como condeno no Parque Dom Pedro na sexta-feira passada uma semana atrás o linchamento de um coronel da PM quer dizer que é uma prática fascista não sei se quem fez sabe que é fascista se é bloc bloc black bloc ou não não estou entrando nisso agora mas aquilo que aconteceu é inadmissível aquilo atenta contra a democracia e assim como no domingo o tal tiro acidental que um PM deu no Jacernan na Zona Norte de São Paulo matando o adolescente Douglas de 17 anos muito provavelmente não foi acidental já era a concretização da ameaça que a PM fez na sexta-feira à noite eu na sexta-feira à noite na internet vi em vários depoimentos assim PM promete reação dura eu fui atrás para ver como é que a PM promete a PM não pode prometer reação dura e se é para prometer alguma coisa é por uma nota do comando da PM o comando da PM não fez nada o que que fez é o policial que chamou o jornalista e falou nós vamos dar o troco e no lugar do jornalista cumprir com a sua responsabilidade com direitos humanos e com a lei e noticiar desse jeito dizer olha policiais disseram para a imprensa que vão dar uma resposta dura ou seja vinha um contra-ataque como aquele de maio de 2006 após o ataque do PCC se sabe hoje que 500 pessoas foram executadas em chacinas com policiais usando tocas ninjas também brincando um pouco de black block a polícia também faz tática black block então nesse sentido aí a morte do Jassanã que levou a dois dias de manifestação de repúdio tem a crime organizado ou não o crime organizado está lá então é possível que tenha entrado no protesto contra a polícia mas a verdade é que a polícia foi abordar um jovem de 17 anos e tiro mentirosamente acidental mata um jovem que ainda teria tempo de dizer para o cara por que que você atirou em mim antes de morrer segundo o relato da própria mãe muito bem com essa fala nós estamos concretizando o terceiro bloco e vamos de imediato ao quarto bloco porque analisando a quantidade de questões que foram aqui realizadas e várias delas terminaram sendo de alguma forma respondido então vou passar as questões e dizer da nossa alegria temos mais de mil e duzentas pessoas que nos acompanham como é o caso do Alex Capuano que volta ao tema que você mesmo Paulo já chamou atenção abordagem da polícia é diferente de acordo com o público brancos e negros movimentos sociais e elite bem como territorialmente centro e periferia nossa polícia é institucionalmente racista e classista você chegaria a dizer isso ou ainda ela talvez revele o fato de ter sido constituída no período autoritário sem ter sofrido uma modificação adequada à democracia Alex boa boa questão e retomando e vinculando com o que nós já conversamos aqui o primeiro diálogo do presente com o passado o presente com o futuro a polícia que nós teremos um dia e a Hannah Arendt chama o presente de um fugaz momento de passagem entre o não mais e o não ainda o não mais é um pouco essa história as polícias elas nascem como aparelho de repressão no caso do Brasil elas nascem como capitães do mato que existem para ir caçar o escravo fugitivo e já matava ou trazia debaixo de tortura a tortura era legalizada ela estava presente no Pelourinho Pelourinho não é um bairro bonito de Salvador é um instrumento de tortura de escravos que existia inclusive em várias outras cidades manteve o nome de Pelourinho existe uma situação em que eu vi polícias em países socialistas que não eram muito diferentes de tudo que nós temos de polícia a gente brinca polícia é polícia em qualquer lugar do mundo então não é que haja belas experiências para dizer olha aqui sim temos um modelo de polícia etc a gente falava da polícia inglesa que o Caetano Veloso canta na música London London dizendo que o policial se sente prazer de ajudar e de servir etc e depois nós vimos a polícia inglesa matar o Jean Charles no metrô de Londres aqui no Brasil já desde os anos 80 Márcio e Alex há um trabalho para tentar mudar a polícia inclusive por dentro no governo Franco Montoro 83 já começa a ter primeiros cursos de aula de direitos humanos eu dei palestras de direitos humanos em academias de polícia em várias agora começa que a formação geral é assim passa a ter direitos humanos alguém vai lá e dá uma aula de direitos humanos e explica tudo isso que nós conversamos hoje aqui em seguida vem uma aula de abordagem e o instrutor começa a aula assim a lei manda você fazer a abordagem se apresentando em primeiro lugar então dizer mostrar o documento o policial tem que mostrar e no cinema americano aparece isso às vezes o cara enfrenta o bandido com o revólver na mão mas com a carteirinha do FBI aberta dizendo eu sou do FBI etc e tal e o instrutor da abordagem ele já fala agora eu quero contar para vocês que um colega meu fulano de tal ele fez isso uma vez e o cara abaixou o vidro já meteu uma azeitona na testa dele ele morreu na hora e deixando quatro órfãos etc então essa é a cultura a cultura a cultura de dizer se você fizer que nem a lei manda segundo você não pode torturar mas olha se você levar para o Matagal e apagar a luz e mandar ele cavar um metro de terra e der uns tiros para cima ele vai confessar então é uma instrução que não tem ainda a compreensão do que deve ser uma polícia no governo Lula nós construímos a Força Nacional a Força Nacional o Balestrelli que era o Secretário Nacional de Segurança era um caso único no mundo de um Secretário Nacional de Segurança Pública que tinha sido titular no Brasil da Anistia Internacional então o Homem dos Direitos Humanos deu curso maravilha etc chamamos as polícias estaduais a fazerem seleção dos seus profissionais melhores para virem fazer um treinamento especial técnico militar tiro instrução uso proporcional da força etc para construir a Força Nacional na esteira disso as UPPs do Rio de Janeiro são construídas em sintonia com esse projeto que começou a ser gestado no Instituto de Cidadania no tempo do programa Segurança Pública para o Brasil o ministro Márcio Tomás Bastos começou a realizar o SUSP Sistema Único de Segurança Público em seguida o PRONAS Tarso Genro agora o ministro Zé Eduardo Martins Cardoso parcerias para ajudar a UPP do Rio de Janeiro que era a referência de por onde nós devíamos avançar não estava certa mas o caminho era por aí resumo uma polícia que vai e fica que convive que seja comunitária mas uma polícia que vai junto com o Estado que leva educação saúde cultura lazer esporte porque só assim você enfrenta os problemas com essa ação intersetorial muito bem a experiência da UPP que era a grande esperança é melhor sinalização ela esbarra ou morreu no caso Amarildo porque era uma UPP que ele é trazido torturado e agora vocês sabem porque os jornais já deram dentro do container a policial que está denunciando diz que foi obrigada a apagar a luz na hora da retirada do corpo etc então Alex é isso que você disse o racismo está presente esse instrutor que eu disse aqui ele provavelmente vai dizer se você tiver um carro com quatro jovens negros pare e ao pedir o documento é melhor você dar um chute no joelho dele porque na hora que você der um chute no joelho ele ele cai e aí se ele for bandido se ele estiver armado você não corre risco etc tal se você olhar na Avenida Paulista quatro jovens de 17 anos com um boné com a aba virada para trás pode saber que é assaltante é um pivete então a polícia antiga ela ainda prevalece sobre o novo policial que já existe então eu homenageio o coronel linchado na sexta como homenageei na rádio aquele policial que eu nem lembro o nome que em junho foi jogado no chão e jovens linchadores não sei se black bloc não sei se fascistas infiltrados chutaram espancaram ele está com o rosto ensanguentado e com 38 carregado na mão e não disparou então mostra que também já tem uma polícia nascendo e nós não podemos manter do tempo da ditadura a imagem de que polícia é repressão e ponto polícia hoje tem que ser chamada e convocada para se ver como um conjunto de pessoas dedicadas à defesa da vida portanto defensores de direitos humanos e não como eles se veem hoje que são inimigos dos direitos humanos os direitos humanos são as pessoas que nos atacam ele policial ela policial tem que se ver o meu papel é defender os direitos humanos não deixar uma pessoa ser agredida assaltada etc tal agora qual o percentual desses policiais hoje provavelmente é um percentual muito baixo a velha polícia ainda é largamente predominante nós temos que avançar nessa direção e superando inteiramente essas noções de abordagem que ainda estão acontecendo e mais eu não acredito que a violência policial atinja o patamar que atingiu coronéis mortos de uma maneira muito suspeita nós temos um caso recente da zona norte de São Paulo em que um coronel estava investigando irregularidades seus colegas de Faro faleceu morto nem o crime organizado atingiu o patamar de eficiência que o PCC tem em São Paulo sem que haja uma troca entre eles existe uma interpenetração uma contaminação tem crime organizado assediando policiais tem policiais dando proteção isso é uma dificuldade imensa para se provar para se achar mas eu lembro de um registro que o ministro Márcio Tomás Bastos me contou quando ministro Paulo no Rio de Janeiro existe um sistema de rádio em que a polícia entra na onda de rádio do crime o crime entra na onda de rádio da polícia e nesse grampeamento de onda de rádio do inimigo tinha um registro assim viatura policial subindo uma área e a rádio fala assim passou aqui na barreira o carro da polícia de placa tal, tal, tal é de vocês? aí da unidade da polícia a resposta não é vocês fazem o que vocês quiserem fazer etc, tal então quando chega nesse grau e tem vários policiais que já foram presos muitas vezes o Ministério Público age muitas vezes a controladora a corrigidoria de polícia age e consegue intervir e isso não é novidade para ninguém porque quem assistiu Tropa de Elite viu lá no filme claramente isso na hora em que tem que passar lá para pagar o pau para deixar o dinheiro para a banda corrupta da polícia e eu lamento muito pela banda corajosa profissional da polícia que ela é vista por muita gente como se não existisse porque só consegue ver esse bandido disfarçado de policial muito bem nós temos aqui várias questões queria agradecer a Graça Cremon a Elizabeth Lorenzotti a Fernanda o Bruno Dias a Roseli Cruz Carlos Dias entre tantos outros que nos direcionaram questões e acredito que várias delas já foram respondidas na sua resposta ao Alex mas para nós encerrarmos deixaria ainda mais uma pergunta que talvez seja o somatório de outras que não foram ser realizadas aqui essa visão dos direitos humanos muito apresentada pela uma perspectiva da sociedade mais conservadora que direitos humanos é uma coisa para bandidos mas minorias leis lésbicas a questão da violência sexista mas tem uma questão muito recente que está ganhando espaço sobre o tema a polêmica das biografias se até que ponto esse tema não pode ser relacionado com os direitos humanos a revelação contada sabe-se lá por qual critério mas de determinadas personalidades e tal como é que você vê se isso tem alguma relação ou não o que eu não sei é se eu tenho boas condições de responder de uma maneira satisfatória olha eu tenho acompanhado a polêmica volto ao meu Norberto Bobbio ao nosso Norberto Bobbio quando ele discute o problema de que há conflitos entre diferentes direitos humanos como é que você faz e ele sintetiza isso momentos em que você tem o direito humano aqui ou de lá como é que você faz com eles e ele faz uma frase boa também que é o problema da tolerância e da intolerância e propõe arrisca a ideia de que nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes então assim como o intolerante aquele cara não admite a existência do homossexual da lésbica que é homofóbico etc. é uma intolerância inaceitável a minha filha estava estudando em Viena e falava o susto dela da marcha anual nazista que tem lá e a polícia protege a marcha nazista a lei assegura e toda a juventude não nazista que é uma imensa maioria fica vaiando e não quer que seja e eu falei olha complicado porque assim se uma pessoa fala morte aos judeus ele está incitando a violência tem que ser penalizada se a pessoa diz eu gosto do Hitler ela pode ser penalizada ou não difícil a questão das biografias eu acho que agora está tentando haver aí uma certa aproximação de posições mas a primeira intervenção de algumas figuras de quem eu gosto muito pessoalmente como artistas e esse ícone que é o Chico Buarque mas eu gosto muito de Caetano Veloso também outros Gilberto Gil menos mas assim a participação numa discussão me deu a primeira impressão pessoal que está conversando com a gente mas de que eles estavam localizando muito bem um problema sério e um problema que tem que ser equacionado mas deixaram passar a ideia de resolver esse problema criando um problema pior porque é isso mesmo então as pessoas já vinham que direito eu vou precisar de ter uma autorização para fazer a biografia do Sérgio Fleury ou do Coronel Ustra para citar os dois torturadores mais importantes claro que não isso seria uma violação do direito humano inequívoco que é o direito de pesquisa de estudo de denúncia etc agora também não pode deixar as pessoas inteiramente desarmadas como Zé Dirceu ficou inteiramente desarmado há uma biografia que além de dar milhões de lucros para quem escreveu produziu o editor tal é um um arrasoado de desinformações eu sou citado no livro como membro do MEP foi uma organização clandestina eu fui militante da LN não tem nada a ver com o MEP e assim descontou-lhes esse tipo que felizmente um jornalista aí do do andar de cima do chamado mainstream o Mário Sérgio fez uma matéria denunciando cabalmente então hoje já há um contraditório agora o próprio Zé Dirceu escreveu eu até fiquei muito impressionado com o fato da Folha de São Paulo publicar um artigo do Zé Dirceu na página 3 essa semana em que o Zé coloca as coisas mais ou menos nesse padrão dizendo olha eu fui vítima de uma biografia que poderia ele não disse isso eu estou dizendo poderia ser considerada criminosa mas entendo que não vou reagir a isso porque para mim é um valor etc tal agora e também sei que tem muito picareta que quer ganhar dinheiro em cima dessas celebridades etc tal então o tema é muito difícil ele tem que ser bem discutido e como Márcio quase tudo em direitos humanos acaba 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 passando necessariamente por algo que o nosso grande amigo Luiz Inácio Lula da Silva como bom filósofo no governo ele insistiu muito caminho do meio o Lula fala muito em caminho do meio às vezes ele nos deixa descontentes com isso nós não gostamos porque a gente sabe também que até na Bíblia tem frases contra o sujeito que não é nem carne nem peixe porque não és morno porque não és quente nem frio mas morno eu te vomitarei da minha boca a cultura da esquerda não gostar de centrismo mas por outro lado o caminho do meio atende a preocupações de filósofos como Bóbio que diz que ou a verdade não é uma só mas se ela for uma só ela é um ser de muitas faces e só muitas pessoas juntas olhando para esse ser de muitas faces cada um de um lado você vai construir coletivamente socialmente uma noção de verdade então o caminho do meio está aí e ele tem respaldo filosófico no Aristóteles a virtude está no meio em médio virtus e em Descartes também com o Juste Millier o justo meio termo então eu acho que o tema das biografias e muitos temas de direitos humanos precisam de sentar na mesa e a cultura que você registra de que direitos humanos só defende bandido isso é uma coisa que existe e nós nos cinco anos que eu fui ministro construímos uma pesquisa nacional com um grande pesquisador que eu acabo de ver subindo essa escada aqui que é o Gustavo Venturi que fez uma pesquisa nacional talvez a primeira de percepção sobre direitos humanos e fizemos essa pergunta que eu imaginava 50% das pessoas iriam responder verdade qual a frase direitos humanos a defesa de presos e bandidos 10% responderam verdade para essa frase então também não é que o povo ache isso é que as rádios acham isso as televisões acham isso os programas do final da tarde então ficam reciclando reciclando e dá a impressão de que a coisa é pior do que é e claro também tem que ter cuidados então não pode a militância de direitos humanos deixar de se manifestar e episódios como esse do coronel linchado na sexta-feira passada linchamento eu sempre lembro que não é só matar linchamento toda vez que pessoas tentam fazer justiças com a própria mão agredindo espancando etc tal que é uma prática odiosa das ordens primitivas ela é violação absoluta de direitos pessoais a gente nem fala em direitos humanos porque direitos humanos é uma construção reservada sempre a ideia de agentes do estado então o bandido é bandido o agressor é agressor violador de direitos humanos é quando o cara é policial quando o sujeito é alguém que vem do serviço público fala em nome do estado então muitas vezes a militância de direitos humanos descuidou disso e quando tinha boas práticas policiais ela não valoriza não visita quando acontece um episódio como esse em que um policial morre como herói tentando evitar ela descuida de colocar nas suas páginas então aí contribui um pouco mas a responsabilidade é dessa mídia a responsabilidade é de profissionais e vou lembrar que foi eu gosto de lembrar essa autoria porque ela está um pouco perdida figuras como Paulo Maluf os extertores da ditadura já em retirada em recuo conseguiram cravar isso a ideia de que bom direitos humanos é a defesa de bandidos é a defesa de presos e de bandidos isso calou fundo vai ser superado não é algo pelo menos a pesquisa que fizemos com o Gustavo Venturi mostrou uma porcentagem pequena de gente pesquisada no Brasil inteiro nós fizemos um livro com essa pesquisa dizendo isso mas muita gente acha isso e é com o tempo que nós vamos demonstrar que direitos humanos é a defesa da justiça da igualdade da liberdade da solidariedade muito bem Paulo realmente uma alegria muito grande poder ter a oportunidade de conversarmos nessa entrevista acho bastante enriquecedora para quem teve a oportunidade de acompanhar são mais de 300 internautas que nos acompanhar muito obrigado é mil e trezentos internautas que nos acompanharam é realmente com alegria que a gente vai encerrar essa entrevista e manifestando de forma muito evidente que é um privilégio ter você à frente dessa comissão na organização dos estados americanos assim como foi uma referência à tua gestão como ministro de direitos humanos muito obrigado parabéns pela sua trajetória pelo seu exemplo de vida e a convicção que se mantém não obstante o passar do tempo olha muito obrigado a você Márcio a Fundação Pessoa Abramo e a toda essa magnífica audiência que tivemos muito bem então encerra aqui essa mais entrevista obrigado obrigado